Música Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fancauser O seu canal agrícola No vídeo de hoje eu quero mostrar nivelando essas pistas Colocando as mestrinhas, fazer pisos, esparamando pedra Como vocês podem ver de fundo E arrumando a cozinha aqui do nosso compost barnes Que a gente acabou quebrando ela com o trator O conserto não foi tão difícil Mas envolveu uma escavadeira Colocar ferro, empurar placa Distorcer poste Um serviço vai ser interessante Pra vocês verem como que se conserta Esse tipo de coisa E também mostrando a nossa incompetência aqui Na questão de não entender nada de muro Que a gente às vezes faz cagada Faz parte da vida Me acompanha aí que vai ser dois assuntos em um vídeo só Esse vídeo é importante pra ver como a obra vai ficar no final Porque depois a obra tudo pronta e bonitinha Como eu vou explicar aí no meio do vídeo Ninguém nem imagina que esse tipo de coisa Acontece no meio da obra Até porque fica camuflado no meio do concreto Interessante pra vocês saber isso Antes da gente se aprofundar no assunto Falar um pouquinho pra vocês Rapidão aqui sobre a BRK Agro Ela produz essas camisetas que eu uso nos vídeos São camisetas com proteção solar Tratamento antibacteriano Tecnologia de tecido gelado Que não esquenta no sol E de secagem rápida Traz muito conforto pro seu dia a dia de trabalho Também tem a butina Que tem solado duplo Cor impermeável Ela é muito confortável pro seu dia a dia de trabalho Também E traz uma proteção extra por ser impermeável Ela não apodrece com o tempo de uso Pois as costuras não ficam expostas Ao uso do dia a dia A sola é injetada Cobre bem e não desgruda Tenho certeza que você vai gostar desse produto também Pra conferir todos esses produtos Entra pelo link aí no primeiro comentário fixado Ou na descrição do vídeo E o canal aqui disponibiliza um cupom Com 10% de desconto O cupom é RURALFAN10 Entra lá, confere, usa o cupom E seja feliz com esses produtos De excelente qualidade que a BRK Agro produz Maravilhoso Ó, o nosso medo é que afundar mais aí, ó, pra baixo aqui, abra as placas, porque tem que força a terra pros lados. A cavadeira é grande, é o tamanho da concha. Ah, deve ter gente que vai comentar aí, ah, tinha que ser uma mima de escavadeira. É, tinha, mas eu não tenho mima de escavadeira. E a turma não vem quando a gente precisa, porque tem serviço também, né? Aí eu consegui arrumar essa aí, que o Eduardo aí sempre trabalha pra gente. Aí eles vieram, mas vai dar bom. Ó, ele tá cavocando e nem mexeu na placa. Mas é a parte de cima aqui que é crítica. Mais fundo não vai mexer na placa, que daí tira um pouco da resistência também da terra. Vai tirando a pressão da placa, ela vai ficando mais forte. Vai dar bom ainda. Vai dar serviço, vai dar gasto. Vai dar empenho. Um monte de gente comentou aí por que que não fez laje. É, eu também tô pensando por que que eu não fiz laje. Eu não consigo, eu planejo, planejo, planejo as coisas, na hora de fazer, sempre escapa alguma coisa. Talvez se eu tivesse feito laje, eu tinha ficado mais barato do que isso. Não sei quanto que custa uma laje. Mas é indiferente, não ia ficar tão mais caro também se ficasse caro. Ia ficar mais prático. Mas é que na minha cabeça, eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Eu achei que ia aguentar. Só que se tivesse talvez posto umas escoras no meio da placa aqui, tinha aguentado. Ou não. Era pra nós ter enchido com a escavadeira, mas aí não quisemos esperar. Achei que não ia dar tempo deles virem. E nós queríamos fazer o piso tudo junto. Bem no fim não vai dar pra fazer o piso junto ainda. Hoje tem trabalho aqui em conjunto. Meu irmão aí nivelando as pistas que provavelmente amanhã começa a vir concreto já. Ou quarta-feira. E daí tem que resolver esse BO aqui em cima também. Essa semana vai ser loucura. Mais do que semana passada. Espero que eu tenha conseguido entregar vídeo quinta-feira pra vocês. Esse vídeo que eu tô gravando hoje, que é segunda, vai só sábado pro ar. Eles vão encostar o caminhão ali, a caçamba já, pra carregar dentro. E vai dar o giro, quase que lá no posto. E vai dar o giro, quase que lá no posto. E vai dar o giro, quase que lá no posto. E vai dar o giro, quase que lá no posto. E vai dar o giro, quase que lá no posto. Ele não tá vendo nada lá, ó. Tá só confiando ali nos... Nos caras que dão sinal. Nos bandeirinhas. Aí vai dar bom, vai dar bom. Bom, nesse vídeo... vídeo, pelo que eu tô vendo, vai aparecer o pessoal nivelando o piso aqui, ó, já tô vamos colocar as estaquinhas pra depois recuar, e no próximo aí sim, jogando o piso no chão, o concreto tudo, vai dar muita coisa pra colocar num vídeo só eu até podia colocar pra render mais o conteúdo pra vocês, mas eu não vou conseguir arquivar tudo que eu quero batendo os níveis dentro dos coxos aqui, depois jogar o piso ali, as mestrinhas já tem quatro pra nivelar aí colocar as mestrinhas, passar a linha e aqui tem mais uns quatro piruzando aqui o serviço do Eduardo nesse vídeo eu não falei, mas já falei em outro Eduardo, ele tem uma perna só e aí ele trabalha aí na escavadeira só com a perna e ele tem um instagram lá assassina trilha, top demais o instagram dele, faz umas rifas de moto lá também, essa semana eu ganhei quinhentão lá no instagram dele tinha que marcar três amigos lá nos comentários lá da publicação eu fui um dos sorteados se quiser seguir ele, entra na descrição do vídeo aí e dá o link pra instagram dele vai dar certo depois de só pôr os tirando eu mostro depois de pronto, agora é mais disso o tempo todo tá quase bom não precisa raspar bem na beirada aqui porque é só pra passar os tirando e fazer a placa voltar então é só tirar a terra de perto daquela placa pra liberar ela não é pra esvaziar isso aqui e aí e aí O que é isso? Não dá para enxergar, eu não estou fazendo sinal, está dando um invadiu. Não vai me arrancar o painel. Para apanhar a cabeça fora da máquina tem que ter capacete. Eu não estava afim de fazer o serviço no começo, estava com medo de quebrar, mas deu bom. É isso aí, tem que botar a cara e fazer. Tem que enfrentar os problemas da vida. É mais fácil quando a estrutura da gente, né? Se fosse tipo eu, o operador, a estrutura minha, eu tinha metido a escavadeira e quebrasse, tinha quebrado. Até como não é dele, ele cuida bastante. Mas é enrolado, ó. Vou gastar um dinheiro com isso aí, mas quem mandou fazer cagada. Um monte de gente comentando que, ah, o banho do trator era visto que ia dar merda. Só que eu nunca fiz um muro na vida, né? Mas eu estou aprendendo com isso aqui. Então, sim, a crítica de vocês é válida. Para quem tem experiência, era óbvio que ia estourar. Mas vocês tem que pensar assim. Se você trabalha com obra e entende, é uma coisa que nem eu trabalhar com vaca. Agora, se você nunca trabalhou vaca, eu vou botar uma pessoa que tira leite, por exemplo. Meu, vai ser uma cagada atrás da outra. É normal isso, né? Tem em todas as profissões. Não estou criticando quem me comentou. Teve uns dois, três comentários aí meio mal educado, mas o restante pessoal foi bem educado. Então, é isso aí. Podem dar dicas assim. Ah, era visto que aconteceu esse tipo de coisa. Não faz mal. É só ser educado. Só estou explicando porque que eu cometi esse erro. Não que tinha necessidade de eu me explicar, né? Porque bem no fim, quando a gente é errado, a gente não se explica. A gente só aceita. Mas é o processo de aprendizado. Próxima vez que eu ir fazer um muro, vocês podem ter certeza que eu não vou entortar. Porque eu também não sou otário. Eu era só uma vez na vida. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu já fiz muita cagada na minha vida. Vocês não fazem ideia. Mas com isso eu aprendi muita coisa também. É errando que se aprende. Então, não tenha medo de errar. Faça a cagada mesmo na tua vida. Só não faça a mesma cagada duas vezes. Porque daí já é burrice. Gosto de garantir. Fazer a mesma merda duas vezes. E se você fizer três vezes a mesma cagada, você tem algum problema mental. Não é possível. Agora errar a primeira vez é comum. As pessoas de sucesso que eu conheço, todas cometem erros o tempo todo. Mas é uma vez. Toma prejuízo e depois segue a vida. Nunca mais cometa aquele erro. Vai cometer novos erros. Novos aprendizados. É assim que se ganha dinheiro. Então, fica a dica aí para quem tem medo de errar. Não tenha medo. Bota a cara. Faça merda. Se arrebente. Os caras mais ricos que eu acompanho já faliram várias vezes. Porque falir é cometer. Só que os caras ficam tão fortes. Que a hora que conseguem montar uma empresa de sucesso. Meu. Explode. Passa na frente de todo mundo. Uma velocidade incrível. Aí você olha para as pessoas assim. Pensa. Ah, o cara de sucesso. Eu nunca vou conseguir. Você já experimentou perguntar para ele quantas vezes ele faliu? Quantas merda ele já fez na vida? Então, tem que pensar nisso. Vou sair um pouco do barulho aqui. Mesma coisa. Eu pratico um esporte. Não vem o caso aqui. E agora eu comecei a me classificar. Ganhar umas medalhas. Comecei a ficar bom no negócio. Aí o pessoal que vai lá competir. Ah, eu só vou participar. Porque eu não sou bom igual você. Não sei o que. Mas, cara. Faz dois anos que eu pratico. E agora que eu comecei a ficar bom naquilo. Então, é assim. É tempo. As pessoas geralmente não querem saber a caminhada que você teve para chegar naquele resultado. Naquele sucesso. E esse tipo de coisa aqui, ó. Faz parte da caminhada. Quando esse composto estiver pronto, lindo, maravilhoso. E essa cozinha consertada. A pessoa vai vir aqui ver. Vai falar. Nossa, que obra top que tu fez. Não sei o que. Só que se eu não tivesse gravado o vídeo. Ninguém ia ficar sabendo da merda que eu fiz aqui. E que foi burrice minha. Então, faz parte. Só tem que ter inteligência suficiente para passar por cima do erro e consertar depois. Aí eu falei três minutos e meio. Uma coisa meio que à toa. Mas, na minha cabeça é importante isso. Eu vejo que tem muita gente que não tem esse pensamento básico. Que cometer erros é normal. Até um dos meus sócios aqui não concorda com nada que eu faço. Porque na cabeça dele não pode errar nunca. Mas não é assim que funciona. A gente tem que errar sempre. Só não o mesmo erro. E daí você começa a ganhar dinheiro com isso. Porque você já sabe. Se fizer daquele jeito vai dar merda. Se fizer do outro jeito vai dar certo. Aí ó. Chamemos o gerente aí. O gerente das obras para fazer o final. Em casa é cheio de gerente. Esse daí é o gerente dos buracos. Das soldas, dos consertos. Esse aí é o engenheiro. Engenheiro mecânico e civil. Aqui de casa. E eu faço a parte de... Engenheiro dos... Engenheiro não. De gerente dos animais. Ó. Ele tá dando sinal para não enroscar na placa. Já tem uma agonia com a máquina desse tamanho aí. Carrocando pazinha por pazinha. Ô Rodrigo. Não dava para afundar um pouco mais. E fazer esse movimento ó. Enterrar ela. Empurar para baixo e puxar. É também? Jogar para o meio? Só jogar para o meio né. Desencostar da placa. É isso aí. Não sai estrovando. Olha a dificuldade de trabalhar com isso aqui ó. E eu ainda meto a cabeça aqui para estrobar. Olha mais. Aí vai dar para consertar agora. Vamos né. Quase horário de meio dia já. Já está praticamente todas as mestrinhas desse lado pronta. Aqui vai ficar 15 cm de muretinha. Então o piso vai subir até aqui. Ainda vai as pedras britas aqui e as malhas de ferro. Tem que ajeitar as vigas aí na ponta também. Tem bastante serviço. Mas já está bem adiantado. Os coxos ainda tem que dar uma mexida. Uma compactada. Tocar as vacas para tomar banho agora. Ah eles estão põendo uma careira de mestrinha no meio. Porque senão vai ficar muito longe. Para arreguar né. Bater a cama delas agora contra a dor. Porque antes de cedo não deu tempo. Então enquanto elas tomam banho eu mexo essa cama aqui. Vai. Daqui a pouco eu tenho que apurar aqui. Que daqui a pouco o engenheiro vai chegar com o moço da turma. Que é um dos donos da empresa aqui. Que eu comprei essa estrutura. Para ver como que vamos colocar os tirantes lá. E resolver o problema do poste aqui. Uma vaca manca aí que eu sempre mostro. Coitado. Semana que vem vou ter que resolver esse problema. Tem que dar um jeito. Tinha uma feira. Feira do melado. Em Capanema. Eu acho que é feira do melado o nome. E aí o cara que casqueia. Ele ajuda a organizar lá a parte dos bovinos. Não tinha tempo para vir antes. É assim fica bom. Vai dar pouca mastite correndo desse jeito. Tem umas vacas no cio hoje. Retorno do protocolo do IATF. Vou marcando. De noite só eu vou inseminar. Vamos ver o que acontece. Provavelmente isso aqui está no cio. Bom o veterinário vai vir fazer dieta também daqui a pouco. E ele consegue identificar só de olhar se está no cio ou não. Tem os... Se a vaca está lambuzada. Essas coisas aqui eu não consigo ver. E aí eles colocaram a cinta do caminho. E puxaram. O poste quase voltou para o lugar. Já está bom. As placas voltaram também. Está resolvido o problema. Só encher de terra agora. Vamos apanhar os tirantes por cima. Depois concreto o piso. Amarra nas paredes no poste. Nunca mais se mexe. A cagada que nós fizemos de quebrar as paredes. Já está consertada. Vamos lá mostrar aqui do lado. Ó, foi colocado esse estirante. Ainda tem que colocar naquela placa ali que não tem. E foi tirado toda a terra. Vamos subir ali para mostrar. Esqueceram o capacete aí ontem. A escavadeira deu uma destruída na rampa. Caso a gente precisasse mexer fica mais fácil. É assim que ficou. O poste voltou para o lugar dele. Está retinho de novo. As escoras que fizeram agora para nós nos encher de terra sem mexer muito. Ó a placa. Viu? Ficou praticamente reto. A de lá também. Até que a escavadeira grande conseguiu esvaziar bastante. Igual vocês viram aí nos clipes anteriores. Aí tem esses. Os tirantes. Dois cada placa. Ainda falta colocar nas placas do fundo lá. Agora não vai mais. Mas abrir porque amanhã provavelmente a escavadeira vai voltar. E vamos encher isso aqui de terra com a escavadeira. Não vamos mais subir com o trator em cima. Daí vocês vão acompanhar mais para frente como vai ser feito o piso e o restante da cozinha. E aí Vamos lá. Não vai, nem mexeu. É, depois vai ter o coxo aqui das vacas de 90 centímetros. Para descargar as cargas, o caminhão tem que andar bem na borda. Está fazendo rastro aqui. Sobrou mais ou menos 1,60m ali e aqui sobrou 1m. Aí joga bem para cá, tem 1,60m de folga. O suficiente para manobrar o caminhão. Duas horas depois do descargar com a samba de pedra brita. Olha aí a situação já. O pessoal já está nivelando ali atrás com o carrinho de mão. Lá eles ajeitando. Vai demorar um pouco, mas a parte do trator já foi metade da pista. Vai o resto do dia para nivelar isso. Vai ficando bonito. Começando a tomar forma a obra. Na verdade ele já está indo para a resta final. Velasqueira! Uma foto de capa dessa? Hum, não sei. Acho que vou por ele de cavadeira. Vocês já viram aí. Eu ainda não sei. Isso aí, quanto mais ele espalha, mais ele facilita o serviço da flor. Nossa Senhora! O trator está puro pó de pedra. Dentro de ar deve estar limpo. E ficou assim a sala de alimentação com todas as pedras espalhadas. Já começou a tomar forma e ficar bonito o negócio. Aqui as mestrinhas já colocadas. Deixa eu sair mais para cá que está mais limpo. Aqui é 3 centímetros mais baixo. Porque o coxo vai vir até aqui. Olha a carejinha de mestrinha. Então aqui é o coxo, 90 centímetros. Aqui vai ter um rebaixo da grossura da cerâmica. Não sei se é 2 ou 3 centímetros. E para lá o piso. Fora do coxo aqui o piso com 3 centímetros de caída para fora. Para a água bater e escorrer. Esse piso vai ser polido. Aqui vai cerâmica. E a cerâmica vai ficar lisinha com o piso. Para o dia que quiser pôr um robô de varedura. Está tudo liso. O robô só vem e vale para dentro. Não enrosque nada. Até para a gente limpar com alguma outra máquina antes. Se quiser fazer um rodo no trator. Alguma coisa assim. Já está funcionando. Vamos deixar pronto. Porque depois de feito errado. É muito mais difícil consertar. Então os próximos passos agora é jogar malha aqui. Terminar as caixarias das rampas. Ponhar o piso. Pulir. Frizar. Mas isso é assunto para os próximos dois vídeos. Mandar um abraço para o Bernardo Comunello. O pai dele me falou que ele assiste todos os vídeos. Muito obrigado Bernardo por assistir meus vídeos. Todos é sinal que você gosta do que eu falo. E que você também gosta da pecuária leiteira. Continua assim que você será a nossa futura geração. Para substituir nós que estamos ficando mais velho. Aqui nessa atividade que é trabalhosa. Mas é muito satisfatória também. Eu sei que tem bastante criança que me assiste. Então para todo mundo aí. Criançada que gosta de vaca de leite. Persista no seu sonho. Que é uma atividade que recompensa com certeza. Tempo se preparando para a chuva. Está uma ventania. Vai fazer barulho aí. Mas eu tenho que concluir esse vídeo. Não vou esperar o vento acabar. Agora já quinta-feira já vai sair o próximo vídeo. Colocando essas malhas. A gente mexendo com os tanques de água. Fazendo as viguinhas aqui ao redor das rampas. Porque é muito serviço. Vai dar muito grande esse vídeo. Então eu já vou lançar quinta. E já no sábado saiu o vídeo para vocês. Colocando piso. Pulindo. Frizando. Deixando pronto a parte da sala de alimentação. Colocando cerâmica. Talvez algum desses dois vídeos. Vai aparecer a escavadeira. Já enchendo a nossa cozinha de terra novamente. Então bastante coisa interessante para a próxima semana. Se você chegou até aqui. Não esquece de deixar sua curtida. Que ajuda muito o YouTube a recomendar meus vídeos. Para mais pessoas que se interessam sobre o assunto. Se não for inscrito. Se inscreve no meu canal. Porque todo sábado às 19 horas e 30 minutos. Sai vídeo novo. E também nas quintas-feiras. Então se ficou alguma dúvida sobre a obra. Deixa aí nos comentários. E me acompanha durante as outras semanas. Aqui para ver como que está rodando. É isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.